Olá, meus amores! Tia Daniele aqui, hoje quarta-feira, dia 4 de novembro. Como vocês estão, meus amores? Como que está? Nós já estamos em novembro. Começou mais um mês. E esse é o mês da Tia Daniele, gente. A Tia Daniele completando em novembro. Então, a tia está muito feliz, que é o meu mês. Nós estamos no nosso quarto trimestre e iniciamos novembro. Esse é o nosso último mês de estudo. Então, olha só, hoje nós vamos para a nossa aula de gramática. Lembrando que a gramática a gente sempre tem textos para ler, fazer interpretações. Então, olha só, a Tia Daniele, vocês vão abrir o livro de gramática na página 59, entrevista com um escritor. E a Tia Daniele vai ler aqui uma entrevista e vocês vão acompanhar essa leitura da Tia Daniele. Então, olha só, na página 60, coloquem o livro na página 60 e acompanhem com a Tia Daniele aqui as leituras. A leitura. Os jornais produzidos para o público adulto e também para o infantil costumam publicar entrevistas. O professor vai ler uma entrevista que saiu no jornal Joca Digital. Acompanhe a leitura. Vocês sabem o que é uma entrevista, criança? A Tia vai fazer uma leitura de um texto que é uma entrevista. E o que é a gente fazer uma entrevista? É a gente pegar um assunto e fazer perguntas desse assunto para a pessoa entrevistada. Então, em uma entrevista nós temos a pessoa que vai entrevistar e a pessoa que vai responder as perguntas. Tem o entrevistador e o entrevistado. Então, olha só, aqui nós temos um jornal, saiu no jornal Joca, essa entrevista aqui. Então, vamos ver junto com a Tia Daniele, página 60. Um vencedor do prêmio Jabuti, por Maurício A, que A é o sobrenome dele, colocou os três pontinhos, não falou o sobrenome. Oito anos. Então, olha só, uma criança de oito anos, que foi o Maurício, fez essa entrevista. Vamos ver? Então, olha só. Claudio Fragata nasceu em Marília, no estado de São Paulo, em 25 de novembro de 1952. E é muito famoso por seus livros para crianças. Ele começou a escrever histórias com sete anos e algumas tem personagens que são animais, como macacos e gorilas. Claudio venceu o prêmio Jabuti, em 2013, com um livro alfabeto escalafabético, em que cada letra representa e conta sobre um animal em forma de texto e imagem. Por exemplo, o E tem uma tromba saindo dele. O prêmio Jabuti é uma competição muito famosa, considerada a maior de livros brasileiros. Ele ainda escreve livros e atualmente está produzindo A África Que Você Fala, que mostra as palavras de origem africana usadas no Brasil. Então, aqui nessa página nós temos o glossário, que é a palavra que a gente não conhece muito bem, não é bem conhecida. A palavra é escalafabético. O que é escalafabético? É esquisito. Então, aqui nessa primeira parte do texto, falou sobre o Claudio Fragata, que é esse homem que está aí na imagem. Vocês podem observar na página 60. Ele foi campeão de um prêmio, o prêmio Jabuti, com o livro alfabeto. Então, ele pegou o alfabeto, as letras A, B, C. O alfabeto foi fazendo cada letra um animal. Na letra E, ele colocou a tromba de um elefante. E ele foi o campeão desse prêmio, dessa competição. Vamos para a página 61. O repórter Mirim, Mauriz A, que não fala o sobrenome dele, oito anos, entrevistou o Claudio Fragata. Confira a seguinte. Então, vamos ver a entrevista que essa criança fez, esse Mauriz, de oito anos, para o Claudio Fragata, o escritor. Então, vamos lá. De quais brincadeiras de criança você gostava? Quais foram usadas nos seus livros? Aqui, ele fez duas perguntas. O meu maior passatempo era brincar com brinquedos. Mais do que jogar bola, brincar de pega, com esconde. E todos os meus brinquedos eram de animais. Depois que eu voltava da escola, eu ia brincar com os meus bichos. E os animais aparecem muito na minha obra. Então, nessa primeira pergunta, ele fala que ele gostava de brincar com... Os brinquedos deles eram os animais. E ele não gostava mais do que jogar bola, brincar. Ele gostava de brincar com os bichos. Segundo a pergunta que o Mauriz fez. O que levou você a ser escritor de livro para crianças? Em um momento da minha vida, eu descobri que não sabia fazer outra coisa além de escrever. Era a única coisa que eu tinha certeza que fazia bem. Não tinha definido que iria escrever para crianças. Apenas que queria escrever livros. Aí foi um processo natural. As coisas foram acontecendo. O primeiro livro que publiquei era dirigido para crianças. E ele fez razoável o sucesso. Naquele mesmo ano, outras editoras me encomendaram livros. O público infantil me faz muito feliz. Então, nesse segundo parágrafo aqui, nessa segunda parte... O que ele fazia, o que ele gostava? O que levou ele a escrever? Ele percebeu que desde criança ele escrevia. Então, ele já gostava de escrever desde pequeno. Outra pergunta que o Mauriz fez. Conte sobre o livro Alfabeto Scalafabético, que venceu o Prêmio Jabuti. A ideia, na verdade, veio da editora Jujuba. Quando eles pediram que eu fizesse um livro sobre alfabeto, eu não gostei muito da ideia. Achei sem graça. Muitos autores já tinham feito livros como um alfabeto. Vou fazer mais um? Foi o que pensei. Então, sugeri fazer um livro sobre alfabeto diferente de todos que já tinham sido feitos. E nós temos aqui o glossário. O que quer dizer repórter Mirim? Repórter Criança. O repórter é um jornalista que recolhe informações e as transforma em notícia. Passatempo. O que quer dizer passatempo? Quer dizer divertimento. Editoras. O que quer dizer editoras? Empresas que publicam livros, revistas e jornais. Então, vamos para a página 62 que ainda tem o restante da entrevista. Então, olha só. Queria usar todas as formas poéticas. Poesia concreta, poesia visual. Eu queria fazer um trabalho livre diferente. A poesia concreta é uma poesia que brinca com os sons das palavras. A letra E do livro, por exemplo, tem uma tromba de elefante. Aí, tem uma brincadeira sonora com as palavras. Para mim, criação tem tudo a ver com a liberdade. Se você não tem nome livre para criar, fica muito difícil. E eu sempre quero que um livro seja diferente do outro. Então, ele respondeu que ele foi convidado para fazer um livro sobre o alfabeto. E ele queria fazer um livro diferente. Porque todo mundo já tinha feito vários livros sobre o alfabeto. E o que ele pensou? Ele teve uma ideia. Uma ideia de colocar em cada letra um desenho de um animal. Aí, ele citou aqui como exemplo a letra E. Que na letra E, ele colocou a tromba do elefante. Porque E vem de elefante, vem da letra E. Então, vamos para a próxima pergunta. Quantos livros você já escreveu? Perguntou o Maurício. Eu não fico contando, mas com certeza mais de 30. De todos os livros que você lê ou já escreveu, qual é o seu favorito? É muito difícil dizer de qual dos meus livros eu mais gosto. Livro é como se fosse um filho. É muito difícil para o pai escolher um filho favorito, não é? Tem algumas obras pelas quais tem um carinho especial. Tem um livro meu que chama João, Joãozinho, Joãozito. Que também foi finalista do Jabuti e ganhou um selo da Cátedra de Leitura da Unesco. Organizações das Nações Unidas para a Educação. A Ciência e a Cultura, na sigla em inglês. Tem um carinho muito grande por ele. Então, ele gosta desse livro, que ele tem mais carinho. Pelo João, Joãozinho e Joãozito. Que também ganhou um prêmio. Qual foi seu primeiro livro? A última pergunta. Ele chama as filhas da gata de Alice e moram aqui. Nele, as crianças da história estão lendo Alice nos País das Maravilhas. E as filhas da gata da Alice saltam do livro e vão viver com as crianças. Elas ficam em dúvida se devem voltar, se devem devolver os animais para o livro ou se ficam com elas. Entrevista é realizada durante a oficina de pedra do Jornal Joca, em julho de 2019. E nós temos aqui o glossário nessa página, somente o nome selo. O que é dizer selo? Recomendação dada a livros de qualidade. E aí, na página 63, nós temos a nossa interpretação de texto oral. Então, vamos responder aqui com a Tia Daniele. Então, olha só. Nós temos aqui, responda oralmente as questões de 1 a 6. Vamos ver o que eles querem saber. Número 1. Para quem o Jornal Joca, digital é escrito? Então, para quem esse Jornal Joca é escrito, gente? Qual é o público? Lembra que a tia falou sobre esse público? Se é um público infantil, se é um público adolescente, se é um público adulto ou se é um público idoso? Esse Jornal Joca, ele é um público infantil. Infantil para as crianças e também pode ser para os jovens, que também podem ainda estar nessa faixa talha dessa leitura. Número 2. Quando e onde a entrevista foi realizada? Quando foi publicada? Então, essa entrevista está aqui no final do texto. Ela foi realizada durante a oficina de férias do Jornal. Em julho de 2019. E foi publicada em 5 de agosto. Como que nós sabemos? No final do texto, nós temos a legenda. Tem aqui a legenda, na página 62. Lá no finalzinho do texto. Tem escrito assim, ó. Maurinho Sá, um vencedor do Prêmio Jabuti, Jornal Joca, digital, entrevistas, 5 de agosto de 2009. Disponível em... Tem o site que foi disponível. Acesso em 12 de agosto de 2019. Então, ele foi publicado em 5 de agosto de 2019. E a entrevista foi realizada no dia em julho de 2019. Que conta aqui na última página também do texto. Página 62. Número 3. O entrevistador é quem faz as perguntas em uma entrevista. Quem é o entrevistador de Cláudio Fragata? Quem foi a gente que a Tia Daniele falou que fez essa entrevista aqui para esse escritor? Quem foi? Quem lembra? A Tia Daniele falou várias vezes. Essa entrevista foi feita por uma criança de 8 anos. O seu nome é Mauriz A. O A é só abreviação do sobrenome dele. Número 4. O entrevistado é quem responde as perguntas em uma entrevista. Quem é a pessoa entrevistada por Mauriz A? Então, viu o que a Tia Daniele falou? Que tem o entrevistador, que é quem vai fazer a entrevista, que foi o Mauriz A Criança. E tem o entrevistado, a pessoa que vai responder essas perguntas. Quem foi o entrevistado do Mauriz? Quem foi? Foi o autor que escreveu. Ou a... As notiu o livro. Como era o nome dele? Foi o escritor Cláudio Fragata. Ele é o entrevistado. O Mauriz é o entrevistador. E o escritor Cláudio Fragata foi o entrevistado. Entenderam como é uma entrevista? Número 5. Qual é o assunto do livro Alfabeto Escalafobético? O assunto, qual é o assunto desse livro, gente? O nome já fala, o título. O título é Alfabeto Escalafobético. Sobre o que ele fala, crianças? Ele vai falar sobre o alfabeto. Sobre cada letrinha do alfabeto. E a última pergunta, número 6. Como você diferenciou as perguntas do entrevistador Mauriz? E as respostas do entrevistado Cláudio Fragata? Então, olha só. Nós temos aqui, vocês podem observar no texto de vocês, que as perguntas que o Mauriz fez estão em negrito. Negrito é que elas estão de preto. Todas as perguntas que o Mauriz fez estão em negrito. Estão em preto. E as respostas do Cláudio Fragata não estão em negrito. Estão normais. Não está bem forte. Está clarinha. Então, em negrito são as perguntas. E logo depois vem as respostas que estão normais. Sem estar em negrito. Entenderam? Aqui nós temos um quadro roxo, na página 63, sobre entrevista. Tia Daniele vai ler. Uma entrevista é composta de perguntas e respostas. As perguntas são feitas pelo entrevistador. E as respostas são dadas pelo entrevistado. Algumas dicas para o entrevistador e para o entrevistado. Olha só as dicas para as entrevistas, crianças. Que vai ter uma atividade para você entrevistar alguém. Ter uma boa postura. E roupas adequadas à situação. Então, quando você vai entrevistar alguém. Quando vocês olham jornal. Alguém aí assiste jornal em casa, crianças. A tia Daniele assiste jornal. Porque no jornal nós temos várias notícias. Tem o jornal da nossa cidade. Que nós temos as notícias da cidade. Tem o jornal que fala do nosso estado. O Maranhão. E tem também o jornal que fala do Brasil todo. Então, nós temos que assistir jornal também. Para saber todas as notícias. E no jornal vocês veem que tem uns repórteres. Não tem sempre um repórter falando com o microfone? Ele é o que? Ele é o entrevistador. Quando ele vai entrevistar alguém. E vocês veem que eles têm uma postura reta. Eles estão bem vestidos. Nunca aparece na televisão. Uma pessoa que vai entrevistar alguém toda vez. cabelada, sem uma maquiagem. As mulheres não aparecem. Então, a gente quando vai fazer uma entrevista tem que estar bem vestido. Segunda dica. Falar com clareza. Sem tropeçar nas frases. Então, a gente tem que ter um bom vocabulário. Nós temos que treinar a nossa fala. Igual a tia Daniele aqui. De vez em quando a tia Daniele tropeça nas palavras. Mas aqui é uma videoaula. Mas acontece. Nós temos que treinar bastante. Para a tia Daniele gravar essas aulas para vocês. A tia Daniele faz várias gravações. Porque a tia também erra. Nós erramos. É normal errar. E aí a gente vai fazendo, vai fazendo, vai ficando bom. Vai se aperfeiçoando. Até que a gente consegue. Então, nós temos que ter um bom vocabulário. Para quem quer trabalhar com jornalismo. Ser entrevistador. E a outra dica. Antes da entrevista. Preparar bem o assunto de que vai se tratar. Você tem que fazer um relatório. Tem que escrever. Quais perguntas vocês vão fazer. Para vocês já irem treinando. Igual a tia Daniele faz aqui para dar aula para vocês. A gente tudo treina. Tudo tem um relatório. Tudo tem um planejamento. E a última. Informar-se sobre quem é o convidado ou o entrevistador. Então, olha só. A gente tem que pensar em quem que a gente vai entrevistar. Em qual assunto. Quem que a gente vai entrevistar. Não é legal? Mais na frente aqui nesse nosso módulo. A tia Daniele está dando um novo módulo. Que é de entrevista. O passado já acabou. Isso aqui é sobre literatura de Codé. E agora nós vamos falar sobre entrevista na quarta-feira. Que é hoje. E na sexta-feira também a tia Daniele vai voltar com o assunto da entrevista ainda. Que é este módulo. Então, a gente lê o texto. Sobre a entrevista. Vai para casa a interpretação de texto. Que é na página 64 e 65. Vocês vão responder. Para responder essa página 64 e 65. Vocês têm que voltar lá na entrevista. E ler novamente com a papai e com a mamãe. Com a titia. Com a vovó. Com a professora do reforço. E aí vocês vão enviar a tarefinha para a tia Daniele. Essas duas páginas. 64 e 65. Tá certo? Então, hoje foi a nossa aula de gramática. Quarta-feira. Dia 4 de novembro. Já começamos novembro. E até sexta-feira, meus amores. Um beijo enorme. Tchau, tchau.